Olha aí, gente! Vocês não choram, gente! Gente, ficou incrível! Eu vou comprar essa máscara e essa peruca. Certeza que todos os vilões vão me querer! Ah, valeu, pelo menos! Oi, gente! Oi! Conta pra galera onde estamos indo. No shopping! No shopping encontrar quem? Da viveira! Uou! Para fazer troquinhas de fidgets na loja de brinquedo. A gente combinou de se encontrar lá. Sim. Antes de tudo, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Gente, aqui tá meio caindo pra trás, porque aqui tem rampa pra gente subir. Aí nós vamos gravar. Gente, tá muito carro aqui vindo. Tá muito carro e tá muita chuva hoje. Ah, você tá sem os fidgets aí pra mostrar, né, Lu? Não, tá na bolsa, esqueceu. É, porque era pra mostrar pra galera. Então faz assim, ó, na hora que a gente estiver chegando no shopping, entrando no shopping... Quando a gente estiver quase chegando no shopping, a gente volta aqui pra vocês, tá? Ah, mostra ali, ó, que faz tempo que você não mostra o que que tem ali. Ah, gente! A toca do coelho! Espera! A toca do coelho! Até já, galera! Chegamos no shopping, gente! Aqui! Onde será que elas estão? Ah lá! Achamos! Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Deixa eu falar, vamos passar antes no quiosque ali? Vamos! Tá! Que tem fidget toys pra vocês verem? Vamos passar lá, então. O Luguinho fez slime lá esses dias, né, Lu? Sim! Ó, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal da Gabi. Gabi Vieira! Tá aqui na inscrição? Tá, a inscrição tá nos cards, tá em tudo. É de vez. Deixa eu ver. Tem uns novos aqui. Olha que legal! O que é isso? Esse aí, parece um genio da Lua. Ah, muito legal. Olha esses julezinhos, a gente não tem. Esse que chama do Marinho. Que demais! Esse squish eu queria. Olha esses squishies! Olha só. Uau! Eu preciso de um... Eu quero muito desse! Meu Deus, que foda! Olha esse spinner que diferente. Nossa! Ah, dá pra ser loja. Dá pra ser. Fiquei! Ai, que legal! Ai, gostei! Olha aqui o meu squishmallow. Vamos ver, parece que tem. Olha aqui com dois. Olha esse aqui. Ah, parei com esse aqui, gente. Eu quero muito um foco. Tá, vamos na loja de brinquedos, depois a gente volta. Que gigante! Ah, olha esse do hambúrguer. Olha esse do hambúrguer. É raro! Tem um tabuleiro da Apple. Não, Ju! Tá, não! A gente precisa dele, Gabi. Eu não sabia que isso aqui era considerado o fit de toys. É, é muito top, eu fico o dia inteiro com isso dele em casa. Olha que amor esse, gente. Chegamos na loja de brinquedos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos achar um cantinho. Tá. E vamos fazer a troquinha. Aqui também tem o bebê. Bora, bora achar. Aqui tem o bebê Yoda, olha lá. Ai, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui o bebê. Olha aqui a foguinha. Ai, essa mesinha. Lembra que a gente abriu o loco aqui, filho? Ai, que legal. Vamos fazer a troquinha aqui? Vamos embora. Super top. Já estamos com os fit de atentados. Gente, só esperando pra gente começar. Olha aqui, olha o tamanho disso. Olha, gente. Olha esse Among Us, meu Deus. Eu quero um... Tá, vamos fazer o seguinte. Como eu tive a ideia de vir na loja de brinquedos, quem vai começar sou eu. Ah, então tá bom, Ju. Fechou? Vai, começa. Então vamos lá. E essa tubarão? Não sei se é tubarão. Uma baleia. Parece tubarão, assim, de tubarão. É, não sei. Eu acho que é uma baleia. Escreva no comentário. Tubarão ou baleia? Olha, aqui tem o negócio da baleia. Isso aqui é de baleia também, ó. E esse daqui é da baleia. Tá, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, Lu, me ajudem. Posso começar? Eu preciso daquele unicórnio dela. Ai, a Ju é louca por isso, gente, ó. Eu preciso dele. Deixa eu ver se é bom. É bom. É maravilhoso, é perfeito. Nossa, eu preciso dele. Então vamos trocar por ele. E eu quero aquele camarão ali, que é dos dois lados, gente. Ó, deixa eu mostrar. Nossa! Ó, ele é dos dois lados. Ó, além de ser desse, ele também é desse, ó. Olha isso, gente. Eu nem sabia disso. Gente, é dos dois lados. Eu necessito desse. É ela que me explicou. Eu queria ser do que. Eu queria ser do que. Esquite, mais um, justo. Acho justo. Esquite por um polvo? Você nem tem polvo, ela deve ter um monte de polvo. Eu vou colocar esse modemú. Ah, de unicórnio. Ele é de unicórnio, né, gente? É muito fofo, ó. Justo. Bem, eu sou eu, eu troco. Daqui deu aceito também, ó, gente. Tá, próximo, Gabi, vamos lá. Tá, eu vou colocar esse, esse pop-it que brilha no escuro? Não, ele troca de cor no sol. Ah, no sol. Que cor que fica no sol? Ah, ele fica roxo, rosa, azul e branco. Que demais. Se tivesse sol, a gente ia até testar. Tá, o que a gente põe aqui, filho, que é justo? Ele é muito bom. Esse unicórnio. O quadrado foi um unicórnio. Eu acho justo. Não, mais. Vai. Ela pensou primeiro. Não, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Tá bom. Giro por tudo que foi sem querer. Eu não sei essas regras de trocas. O que recuso? O negócio é meu. Esse daqui é de cor, ele troca de cor no sol. Ah, olha o barulhinho. É, o barulhinho desse é top, Gabi. Vou colocar o videogame do Luguinho. Tá, dá. Mas vai que ela põe o Among Us gigante. Põe ele. Não, eu aceito. Pela Among Us gigante? Não, não. Esse daqui. Não. Pera aí, vocês fizeram uma confusão. A gente tá nesse aqui. Ele recusou, ele não quis. Eu que tô com um doente pra pegar o Lungui hoje. Ah, vou colocar esse aqui. Mais? É meu favorito. É que esse é o favorito dele. Então eu vou colocar a fã, eu vou. Não, tá mais. Tudo bem, eu sei. Agora é a vez da Gabi, gente. Até alguém me chamando. O Among Us gigante. Mas eu... Fazer xixi, meu filho? Então vai rapidinho, você sabe onde é, né? Sim, sim. Tá. Tá, eu vou colocar esse daqui, Ju. Gabi, mas como é que eu vou trocar o Among Us? Ele tá aqui, menina. Ah, é. Vamos esperar ele voltar, tá? Vamos. Enquanto isso, vamos fazendo. Muito bom. Oi, meu filho. Olha o que eu achei. O que é isso, meu filho? A máscara da minha fila. Aqui na loja? Sim. E a pirata. Meu Deus, Ju. Isso é um sinal? Gente, eu vou comprar isso aqui. Vou me vestir disso aqui pra atrair os vilões do canal. Meu Deus doido. Que ideia, Ju? Deve ser caríssimo. Gente, a peruca é da Arlequina. Muito lindo, muito lindo. Maravilhoso, Ju. Eu vou colocar pra ver se eu fico parecida. Isso. Coloca, Ju. Vamos ver. Não, vocês viram que eu tô com casaco da Arlequina, né? Nossa, verdade. Que sintonia, né? Olha, vocês já choram, gente. Gente, me voa incrível. Eu vou comprar essa máscara e essa peruca. Ó, Ju, veja como é que você ficou. Eu tenho certeza que todos os vilões vão me querer. Ah, valeu pelo Muji Muji aqui. Deixa eu ver. Gente, ficou igual. Ficou. Valeu pelo Muji Muji, ó. Meu Deus, eu sou praticamente Arlequina. Ó, tava aqui, ó. Tava aqui, né? Ficou aqui. Fechou. Ficou exatamente igual. Vou pagar, não quero nem saber de fiditóis mais. Ah, pode fazer mais um pouco? Mais um pouco? Sim. Eu tô doida pra ir lá no prédio, no condomínio, pra atrair os vilões, hein? Sim, vai ser muito legal, Ju. Vai ser demais. Galera, valeu ter vindo aqui no shopping. Valeu ter vindo. Valeu. Vamos fazer mais um pouco. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto